Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Grande decisão da Recopa Sul-Americana de 2024, primeiro troféu oficial da Comembol. Coloca frente a frente o campeão da Libertadores de 2023, Fluminense, versus o campeão da Copa Sul-Americana de 2023, LDU de Quito. Um confronto que já é histórico, de muita rivalidade, uma vez que essas duas equipes já se enfrentaram em duas decisões sul-americanas. Em 2008, Fluminense e LDU decidiram a Libertadores, LDU levou a melhor. Em 2009, no ano seguinte, pela Copa Sul-Americana, as duas equipes se enfrentaram na grande decisão e deu LDU de novo, ou seja, um adversário que está entalado na garganta do Fluminense, e o Fluminense tenta, de uma forma ou de outra, diminuir esse impacto, dando revanche, dessa vez agora pela Recopa Sul-Americana, um troféu inédito para o Fluminense. E o primeiro jogo foi marcado por muita polêmica de arbitragem, embora a LDU dominou a partida praticamente inteira, o Fluminense hoje não fez uma boa partida. LDU finalizou 26 vezes no gol do Fluminense, o Fluminense finalizou apenas 6 vezes, teve 16 canteios no LDU, o Fluminense teve apenas 1, o Fluminense teve 60% de posse de bola, mas aquela posse de bola lá na defesa, no meio campo para trás, e a LDU toda vez que tinha bola, ia para cima, ia para frente, mas muito chute fora da área, os caras meio que se enrolando para finalizar. É a começo de temporada, os equipes ainda estão se encontrando, mas o jogo foi marcado pelas polêmicas, embora a LDU tenha sido melhor durante a partida, aos 6 minutos de jogo, o Fluminense teve um pênalti, ao meu ver, não marcado a seu favor, e para mim foi pênalti. O Cano sai cara a cara com o levo do Fluminense, o zagueiro que estava na marcação dele, dá um leve empurrão nas costas por cima, e isso fez com que o Cano perdesse o equilíbrio, e desse um tapa muito longe na bola, e caísse, ou seja, na minha opinião, pênalti, como era pênalti, não ia expulsar, porque quando é pênalti, não expulsa, quando é fora da área, acaba expulsando, quando é o último homem. Mas, o árbitro foi chamado para o VAR, ele não marcou em campo, ele foi chamado para o VAR, vem aqui e dá uma olhadinha, você tem certeza que você não vai marcar o pênalti, ele foi lá, olhou, 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 e não deu pênalti. A única coisa que ainda na minha cabeça, dele não ter dado pênalti, é que o Cano acaba esticando demais a bola, ou seja, na hora que ele driba o goleiro, ele perdeu o domínio da bola, que ele deu uma esticada muito longa, mas, na minha opinião, ele só esticou tanta bola, porque ele leva um toque que faz, com que na velocidade, ele acaba perdendo o controle, e dá um toque muito forte na bola, porque senão, ele fatalmente driblaria o goleiro, empurraria agora para o fundo do gol, com seis minutos, e talvez isso mudasse a história da partida. Óbvio, ainda teria mais 90 minutos de jogo, contando seis minutos de jogo, mas os acréscimos, 90 minutos ainda teria de partida, ou até mais, talvez a LDO virasse o jogo, mas é fato, o pênalti não foi marcado, isso meio que tira ação do Fluminense, poder jogar para o contra-ataque, faz um a zero, LDO sai para o jogo, LDO encaixa para o contra-ataque, faz dois a zero, e nesse mata o jogo, são coisas que podem acontecer. LDO não marcou o pênalti, e daí para frente, LDO dominou inteiramente a partida, o Fluminense sequer dava sinais, que ameaçaria o gol do LDO, LDO tentou por cima, tentou por baixo, cruzamento toda hora, chute fora da área, jogado, mas os atacantes estavam meio que se rolando com a bola, estavam finalizando mal, obviamente a altitude atrapalha as duas equipes, mas atrapalha mais o Fluminense, se não está acostumado, e a bola é mais rápida, o atacante perde o tempo de bola, assim como o goleiro, e LDO tanto martelou, 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 que no final do jogo, já nos acréscimos, 97 minutos do jogo, acabou achando seu gol, numa cobrança de falta, em que o atacante antecipa a defesa, parece na frente do Fábio, atrapalha o Fábio a defender, e a bola vai para o fundo do gol, você está encostando, e aparentemente, parecia impedido, mas a revisão do VAR, viu que estava na mesma linha, e acabou validando o gol, um gol polêmico, porque não fica claro, que o cara estava em posição legal, embora pareça sim, que estava, na minha opinião, estava em posição legal, mas, é uma polêmica, porque na origem do lance, o juiz marcou uma falta, que o cara tinha cruzado a bola para a área, não tinha dado em nada, ele acaba marcando a falta, lá atrás, uma falta na mão de, acho que o Fábio, também é o V8, óbvio, ele é atrapalhado pelo atacante, que entra na frente da bola, mas, agora é uma bola defensável, com o Fábio, ele dá o passo, por meio da área, isso impossibilita dele voltar para o canto, e defender, a gente for olhar o contexto todo, do que foi o jogo, do que apresentou, é de ouro, que apresentou o Fluminense, resultado justo, o Fluminense estava até no lucro, pela quantidade, volume de chance, que ele criou, como eu disse, foi 24, 26 chute a gol, ou seja, muita finalização, e a Fluminense só foi seis vezes, 16 canteios, a LDO, o Fluminense teve apenas um, ou seja, a superioridade da LDO, foi muito grande, mas, óbvio, volta a dizer, o pênalti poderia ter mudado, a história da partida, e o gol no final, o gol polêmico, também é uma coisa que, os torcedores Fluminense, vai achar que foi prejudicado, os torcedores da LDO, vai achar que ganhou de pouco, pelo volume que criou, poderia ir para o Maracanã, com o placar mais elástico, que fatalmente, faria o Fluminense sair para o jogo, e talvez a LDO encaixar o contra-ataque, matar o jogo, assim como foi na final, da Libertadores, e na final da confissão americana, na Copa do Sul-Americano, se não me engano, LDO meteu 5 a 1, Fluminense, na Copa do Sul-Americano 2009, e na Libertadores, foi, se eu não me engano, foi 4 a 2, depois o Fluminense devolveu, o placar agregado, 3 a 1, e nos pênaltis, a LDO acabou vencendo, a Libertadores, mas, geralmente, esses times que jogam com altitude, acaba fazendo um placar mais elástico, não fez, o Fluminense tem time, e torcida, para chegar no Maracanã, reverter esse placar, fazer 1, 2, 3, e liquidar a fatura, conquistar pela primeira vez, na Copa do Sul-Americano, vai passar muito pelo emocional, porque eu vi as entrevistas, do Felipe Mielo, e do Fernando Diniz, após a partida da coletiva, por isso até demorei, de fazer o vídeo, os dois estavam muito alterados, falando bastante besteira, para quem é de futebol profissional, para até levar um gancho da Comembol, uma multa, um gancho, até ser suspenso, da partida do Diniz, ou até o Felipe Mielo, porque falaram bastante coisa, sobre a vitragem, tá certo, quem perde, que acha que o prejudicado, vai sempre reclamar, mas, futebol profissional, deixa o dirigente falar, porque jogador e técnico, precisa estar em campo, o outro do lado de fora do campo, poder orientar a equipe, então, acho que se perder a mão, na reclamação, acho que chorou demais, pelo futebol que não jogou, o Fluminense não jogou, teve só essa chance aos 6 minutos, que a meu ver foi pênalti, mas fora isso, deu só, perdeu de pouco, pelo contexto das chances criadas, mas, óbvio, vai ficar a reclamação, por conta do pênalti, é polêmico, não dado, e também do gol, validado, também polêmico, é isso aí, espero que na próxima partida, seja um grande jogo, como foi esse, mas que as duas equipes joguem, que hoje só ele deu o jogo, e provavelmente no Maracanã, só o Fluminense jogará, mas só saberemos na quinta-feira que vem, é isso aí, um abraço com Deus, e tamo junto, comenta vocês a saída do jogo,